O Deus poderoso Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o ocaso. Desde se ama a perfeição da fomosura, resplandeceu de Deus, virá o nosso Deus e não se calará. O povo irá consumido diante dEle, chamará do céu, lado alto o céu, a terra, pra julgar seu povo. Lado alto o céu, a terra, pra julgar seu povo. Julgar seu povo.